Eu quero falar para essas pessoas que dizem que não gostam de política. Vocês têm direito de não gostar dos políticos, aí estou de acordo. Mas a política você faz todo dia, todo instante. Quando você, por exemplo, dom de casa, vai para o mercado, você está fazendo política. Porque você é que decide o que vai comprar para os seus filhos, para o seu marido. Ou, contrai, se for o marido, para a mulher e os filhos. É política. Você está decidindo por eles o que eles vão comer. Você poderia fazer isso democraticamente. Reúnir os filhos e dizer o que vocês querem que eu compre. Aí eles vão fazer uma lista tão grande que o dinheiro não dá. Então você diz, o que vocês querem, aí vocês vão ter que decidir no limite de 150 a 200 reais, que é o que eu vou poder gastar no supermercado. Isso é política. Cada um dos meninos vai dizer que quer uma coisa, o outro vai dizer que quer outra. Eles têm que decidir, democraticamente, determina a sua lista que você vai levar para a compra. Pois bem, é isso que acontece numa cidade. O prefeito, no caso do Distrito Federal, o governador, recebe uma quantidade de dinheiro. Não pode gastar mais do que aquilo. Mas nós é que temos a dizer onde é que esse dinheiro vai ser gasto. E pena que hoje eles não ouvem a cada um de nós para saber onde será gasto. Aqui no Distrito Federal mesmo, houve um tempo que a gente usou o orçamento participativo. Mas hoje gasta-se no que se quer. Essa política, a gente tem direito de ficar com a raiva. E deve fazer outra. A política da participação, na hora de escolher os dirigentes que vão fazer as compras para nós, se compra um estádio ou se compra uma escola, e também os políticos que vão dar o retorno que a gente espera. Participe. Não venha com essa de que não gosta de política. É só uma maneira errada de fazer política. A política da participação, na hora de escolher os dirigentes que vão fazer.